É realmente uma pena. Água. Quatro metros e meio acima daquilo em dez minutos. No porão de proa, em todos os três porões e na sala da caldeira seis. Isso mesmo. Quando poderemos prosseguir, droga? São cinco compartimentos. Ele consegue flutuar com quatro compartimentos com vazamentos, mas não com cinco. Com cinco, não. E à medida que for afundando a proa, a água irá entrar por cima dos anteparos do Convés e uma após outra, indo e voltando. Não há como impedir. E as bombas se abrirem as portas? As bombas nos dão tempo, mas só alguns minutos. A partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Mas é um navio que não afunda. Ele é feito de ferro, lhe asseguro que afunda. E irá afundar. Com certeza matemática.